Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiz um vídeo antes desse aí, né? Mostrando que eu tava preparando a máquina pra fazer motor. Ela tá dando passagem de óleo, tá baixando o óleo. Tá ficando aquele cheiro de óleo cru, enfumaçando. Aí eu vou desmontar esse motor hoje pro mecânico. Até mais tarde conseguir mexer nesse cabeçote, que ele vai ver se também tem problema no cabeçote, anete de segmento, bronzina. Vamos ver como vai ser, né? Vou fazer, começar a desmontagem aqui. Durante a desmontagem vou mostrando pra vocês parte por parte. Vou arrancar agora a descarga, entendeu? Arrancar a admissão, arrancar as partes aqui. Daqui a pouco eu volto com o vídeo aí, beleza? Dando continuidade o vídeo aí, ó. Já fiz a retirada ali, fizemos aqui, ó. E aí, meu primo aí, Júnior. Fizemos a retirada aí, ó. Que é aquela base completa de ferro ali. É acoplada no cabeçote. Ela vem com a descarga. Com filtro e reservatório de água. Reservatório pra mim tem que trocar, né? Tá muito ruim. Todo quebrado. Entendeu? Manda um oi aí, ó. Manda um oi, Júnior. Prima aí lá do canal. Entendeu? Aí, ó. Mostrando pra vocês aí, ó. Fizemos já a parte da retirada aqui da base. Aí agora vou fazer a retirada. Afrouxar alternador do lado de lá, entendeu? Tirar essas tubulações do diesel. Fiação. Pra mim poder começar a afrouxar o cabeçote. Valeu? Tirando o cabeçote aqui, vou mostrar pra vocês. Ainda tem que afrouxar. A admissão, entendeu? Emissão e descarga aqui. Mas eu não sei se... Acho que eu vou tirar junto com o cabeçote. Entendeu? Tô vendo ainda se eu já tiro ela completa, agarrada no cabeçote, sem ter que mexer. Senão vai ter que trocar a junta dela. Valeu? Um abraço aí. Daqui a pouco eu volto com a continuidade do vídeo aí. Mais uma parte do vídeo aí. Eu fiz a retirada primeira aqui. Pra retirar isso aqui, o cabeçote, tá? Isso aqui, todos... Eu não vou retirar os bicos. Só vou retirar o cabeçote pro rapaz vir mexer no motor. Entendeu? Mas por enquanto eu não vou retirar isso. Só vou retirar o cabeçote completo. Aí o que que eu fiz? Retirei as tubulações. Entendeu? Que vai aqui pro fio... Que vinha aqui pro filtro. O filtro era aqui. Eu retirei o filtro, ele era acoplado aqui, ó. E daqui vinha as tubulações pra bomba injetora. Eu fiz a retirada. Entendeu? Tirei o caninho que fica aqui. Entendeu? Que lança de um bico pra outro aqui. E... E... Liberei toda a área que fica presa aqui em volta do cabeçote. Suporte, entendeu? Filtros. Tirei tudo pra não atrapalhar pra mim quando erguer o cabeçote, ele sair tranquilo. E afrouxei isso aqui. Outra coisa também. Todos os parafusos que vocês forem tirar, Pra retirada do cabeçote, Vocês mantêm ele no local. Pra não ter problema de você errar depois. Ah, vou botar separado numa vasilhinha. Pô, beleza. Mas olha bem. São roscas finas, ó. Rosca fininha. Entendeu? Aí você... Ah, vou botar separado. Aí confunde. Dá um problema danado. Tem também negócio de... De profundidade do parafuso. Entendeu? Aí pra não ter problema, Tirou o suporte? Coloca no lugar. Tirou o outro suporte daqui da frente? Coloca no lugar. E assim vai. Valeu, galera. Daqui a pouco eu vou retirar o cabeçote aqui e vou mostrar pra vocês. Tá? Um abraço. Voltando a continuação aí no vídeo aí, ó. Só pra mostrar pra vocês, Os parafusos que seguram o cabeçote. Aqui são os parafusos altos. São os compridos, né? Esse aqui é a sequência de 2, 4, 5. Eu separei. Entendeu? Esses mais baixos aqui são menores. 2, 4, 6, 8. Eu separei também pra não confundir. E esses dois aqui, ó. Esse que pega aqui e o que pega do lado de lá, Também são mais compridos. Pra você não confundir na hora da montagem. E os internos, entendeu? São 2, 4, 5, 6, 7. Esses daí, eu coloquei separado junto com a tampa ali do cabeçote, ó. Tá? Pra não ter o problema de confundir eles. Balancinho retirei. Pra retirar esses internos aí, Você tem que retirar o balancinho ali, ó. O balancinho tá no chão ali, ó. Tá? Aí depois eu venho mostrando pra vocês como que tá por baixo do cabeçote. Um abraço aí. Eu vou ter de novo pra mostrar pra vocês aí, ó. A aparência em si do motor. Tá legal. Só que o problema aqui, Com certeza deve ser os anéis. Anéis de seguimento aí. Entendeu? Por quê? Não tá arranhada a camisa. Não tá arranhada. E ali o cabeçote ali, Tá mostrando que tá queimando muito nos bicos. Entendeu? Tá cheio de fagulha. Então tá dando passagem. Isso aqui tá dando passagem. De óleo. Entendeu? Aí o óleo vai e bate aqui, ó. Os bicos do cabeçote. Ó. Cheio de crosta. Crosta. Entendeu? Aí dá compressão aqui, ó. Ó. Aí dá passagem de óleo. Aí fica ruim. Entendeu? Aí eu vou esperar só o mecânico chegar. Pra ele poder dar a avaliação dele. Pra poder dar procedimento aí ao serviço. Se ele vai desmontar lá. Entendeu? Que vai ter que abrir. Embaixo. Pra tirar os pistões. Entendeu? Mas a minha parte já está feita. Valeu, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó. Não esquece de dar aquele like. Aquele joinha. Se inscrever no canal. E também deixar seus comentários. Porque isso aí ajuda muito pra gente. Entendeu? Comentário, crítica, sugestões. Eu aceito. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Não esquece de assinalizar as mãozinhas lá, né? Como gostou ou não gostou. Entendeu? Isso aí ajuda muito no canal. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.